Aí ó, estamos aqui em Rio de Janeiro, praça do UOL, quase tomei uma esqueitada, bem louco, tá tendo... Ah, o gringo, ae gringo! Dá oi gringo! Oi, mundo virtual! Oi! Não salva um mano, não salva um, só os mais piores, olha lá, só os mais piores, olha lá, nem começou e já tá zoado. Puta que pariu mano, então tamo aqui no Oi STU Open aqui no Rio de Janeiro, na Praça do UOL, os caras reformaram a Praça do UOL, olha, fica um foda de skate, ó, bem louco. E aí a gente tá aí correndo pra... quer dizer, a gente não, né, eu tô parado, cê tá vendo, tem nem credencial, ó, tô do lado de fora, atenção, os caras tão lá dentro, eu tô aqui do lado de fora, tô zoando aqui pra tirar umas fotos, mas dá hora mano, tá aqui mais uns 5 dias, a paraça ficou bem louca, cara, todo desgraçado, mas os caras arrumaram pra caralho, os caras do Rio Design lá, o Rio F10 ficou foda, bem louco. E é isso aí, ó, na hora, vocês estão passando umas fotos, umas doideiras aí, vou apertando os hacks aqui, sem ordem, né, daquele jeito que nós gostamos, zoando o barraco. A raiva, a raiva do UIC, a raiva do UIC. Gente pra caralho, gente pra caralho, um monte de coisa acontecendo, tá bem louco. E o dia vai ficar meio, ih, rapaz, ó, 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 ó a pessoa, ó a pessoa, ó, e aí, Jonoves? É a hora, mano. Beleza, mano. A gente conseguiu pegar uma credencial, tô aqui dentro agora, tem uma parte do evento aqui, que é uma parada de arte, que é bem louco. É bem louco, tem uma galera de campo foda, ó. O Ronald fez uma parada, juntou uma de rodas de gente foda aqui no Rio, é bem louco. Bem louco, não sei se tá gravando, se tá bom o som aí, mas enfim. O nome da galera, ó, que tá participando. Todo esquema que o Ronaldo que agilizou. Ronaldão, nosso Jesus. Aqui os shapes também da galera, ó. Projeto bem da hora. Ó o shape do Mac. E aí, lá na frente, tem uma outra parada em mais shape ali também, ó, é bem louco. Ó o Marquita. Marquita é responsável, né? É responsável da parada da pessoa da Homebro que agilizou. Mais shape. Aí o Mac, o Mac não, o Mac tem o shape lá. Aqui o Felipe Mota juntou, o Felipe Mota desenhou, sei lá, 100 shapes, não sei, coisa pra caralho. Aí ele juntou uma parte de coisa que ele fez, trouxe pra cá também, é bem louco, bem da hora. Tem shape, ó. Da hora que ele botou o shape e o desenho de onde ele tirou o shape. Ele fez primeiro esse, depois esse. E a mesma coisa aqui, fez esse e depois a camiseta aqui, ó. Fez tênis pra osso, camiseta pra Elements, shape da HC. Papai de shape também da hora, ó. Uma galera. Coisa pro People on the Stairs dos Estados Unidos, é bem da hora também. As parada da Uprise, que é uma loja de skate lá dos Estados Unidos, que ele é bem enxergado pros caras, então fez um monte de coisa. Depois vocês veem mais o trabalho dele, ó. Tem também as parada do Cesper, que é foda. Um outro trampo da hora dele. Meu pupilo adoro Alexandre Cesper, né, mano? Cara, é dos amigos, ó. Ah, e os trampos dele são muito, os trampos dele é muito fora, tem umas resinas, tá vendo? É muito da hora, é um tipo um acrílico muito federal. Uma pá de colagem foda, é bem, bem da hora mesmo. As madeiras. E os shape, né, shape é monite. Aí lá tem mais uma outra parada, quer ver? Onde vai ter uns shows e tal da galera, ó. Ali, ó, ali vai ter uns shows ali na frente. Aí ali, do outro lado ali vai ter uma... Tem um bagulho do evento lá na frente. Aqui vai ter um show do KUDEDOIS, o baralho dele, tipo, instrumental dele, é bem louco. Mas tá da hora, é bem daorinho o negócio. É bem da hora. Tem gente pra caralho aqui. Eu espero que tenha, vai ser bem louco. Tem mais coisa pra fazer. Deixa eu ver se eu acho a gangue ali. Mas é da hora, ó. O baralho do som é bem louco, é tipo uma cadeirinha, é bem da hora. Daqui a pouco o cabacola aí. Ah, moleque! Pega comigo aí, vai, vamos, puxa aí, vai. Pega aí, vai. Pega aí, vai, vamos, puxa aí, vai. Pega aí, vai, vamos, puxa aí, vai. Tá muito legal esse negócio, mano. Cara, fala aí, saiu lá de Aracaju. Lá de Aracaju só ouvia, mano, da Karu, cuscuz. E tô vindo aqui, Marcelo V2, acústico. Acústico aqui na minha frente. E quer saber mais? Tá bom, tá legal? 0,800, né? Tá ruim, Samuel. Tá ruim, mas tá bom, né, mano? Eu que tô surto do colache da caixa de som, mano. Tá tudo beleza. Nossa, eu não tô caixando isso, não. Eu não tô caixando isso, não. Eu tô na terra, o sol, nascer na companhia do melhor. Eu tô na Pfizer, só disso que eu preciso ir pra viver. Aquele ali, ó. Mas sem massagem, porque eu te trouxe os pesos atrás da sua viagem. Isso na viagem, já quis sabotagem. Eu tô reculando o sol ali, ó. Tá bravo, tá bravo. É, eu tenho poder. Faço botar, porque eu tenho poder. Ué, a classe, faça para o ar e diga eu tenho poder. Se eu quero, eu faço, porque eu tenho poder. Quando eu sigo o que falo, meu coração. As coisas geralmente fazem sentido, porque quando se vive um chique de repressão. Quem tem ideia, estava a gente pesando o perigo. Desculpe, mãe, a rebeldia é o que me morro. Cê sabe que eu uso a pessoa e a pessoa e a pessoa e a pessoa. Amém, Jesus. Isso é material, vai ser isso o material. O que você sempre quis, vai na vida tentar só de uma cedo vai ser feliz. É, eu tenho poder. Fala aí, meu. Posso mudar, porque eu tenho poder. Põe as suas mãos para o ar e diga eu tenho poder. Se eu quero, eu faço, porque eu... É, eu tenho poder. Tem o Carita na frente, fotográfica só, porque eu tenho poder. Põe as suas mãos para o ar e diga eu tenho poder. Se eu quero, eu faço, porque eu tenho poder. Pô, carai, sempre flagrando espraga no flagrante, carai. Muita pressão, papai. Só alegria.